Taubaté em dobro. Potência em dobro. Vanguarda em dobro. A partir de 1º de novembro em Taubaté, a Vanguarda dobra sua potência na transmissão digital. Em toda a região, melhor imagem e melhor som. No seu televisor digital, faça a programação automática ou sintonize o canal 47.1. A partir de 1º de novembro, Taubaté em dobro. Potência em dobro. Vanguarda em dobro.